Paraná, 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 paraná... Gente boa, pois gente boa, porque ele era feliz e era bom de humor, né? Sempre feliz, radioso, fazendo poesia, tudo era motivo para ele fazer poesia. Um homem feliz, é assim que Apolo Taborda França define o pai, Heitor Stockler de França, o homem que deu nome a essa rua agitada no coração de Curitiba. O movimento constante no centro cívico lembra em muito a vida do jornalista, empresário e poeta, que nasceu no município de Palmeira em 1888. Ele se sentiria, se ele fosse vivo, imensamente venturoso e feliz, por muitos motivos. Primeiro, porque ele era nascido na Palmeira, e segundo, porque ele veio residir em Curitiba, onde formou família, casando com uma curitibana, né, da família Taborda Ribas, e criou a sua filharada toda aqui, seis irmãos, seis irmãos meus. Ele se sentiria venturoso, inclusive por ter sido cidadão honorário de Curitiba e ter uma rua com o nome dele. Heitor Stockler escreveu para vários jornais, fez crônicas e ensaios. Mas a grande paixão, sem dúvida, era a poesia. E as rimas, muitas vezes, eram usadas para homenagear as duas cidades que amava, Palmeira e Curitiba. O poeta foi membro da Academia Paranaense de Letras e ocupou a mesma cadeira que hoje é do filho, que seguiu os passos do pai como jornalista e escritor. Isso é uma honra muito grande para mim, por todos os motivos, por eu ser filho dele, fazer, ocupar a mesma cadeira que ele ocupou, que era a cadeira 36, que ele foi fundador. E o patrono foi Ricardo de Lemos, um grande poeta de Morretes. É uma honra, é uma honra e uma felicidade que está no meu coração, né. Heitor Stockler, de França, adorava escrever sobre o nascimento de Jesus e ficou conhecido como o poeta do Natal. Meu bom velhinho que estás no céu, retorna à terra para escutar a prece ingênua dos pobrezinhos que não tem brincos com o que brincar. Além da rua com o nome do poeta, o trabalho de Heitor Stockler foi eternizado no farol de saber do bairro Alto, em Curitiba. A alma era de artista, mas o poeta também tinha um lado prático. Formado em direito na década de 40, foi empresário e um dos fundadores da Federação das Indústrias do Paraná. A ideia de criar a FIEP foi do amigo Ivo Leão, mas rapidamente Heitor Stockler encampou a iniciativa e passou a liderar o movimento. Reunindo durante meses outros empresários, acabaram fundando a Federação das Indústrias. E há um fato interessante, seu Ivo Leão, que sempre ia e envolvia no Rio de Janeiro, sempre com a ideia da fundação, naturalmente tinha, sim, pretensões a presidente da Federação das Indústrias. Mas no dia da eleição, houve uma proposição do próprio Heitor, disse, não, o presidente vai ser quem de nós for o mais velho. Verificadas a idade, os dias de nascimento, o Heitor Stockler ganhou por um mês sobre o Ivo Leão. Heitor Stockler comandou a Federação durante 14 anos e, mesmo como presidente da FIEP, manteve em alta o lado poeta, principalmente quando os ânimos se tornavam mais exaltados nas reuniões da entidade. Lá pelas tantas ele batia em cima de mesas, chega de formalidade, agora eu vou me levantar e vou recitar umas quatro ou cinco poesias minhas. Levantava-se e declamava as poesias dele sobre o aplauso de todos, quebrando aquela monotonia e aquela seriedade das reuniões e depois prosseguia. Ele quebrava o gelo e fazia com que as reuniões se tornassem amenas e que um olhasse para o outro e um desse a mão para o outro e essa era uma característica dele. Grande empresário ele era, grande líder, mas ele tinha a alma de poeta e, por isso, ele nunca teve estresse. A poesia era algo que tinha dentro dele e que emanava dele pela maneira dele ser e pelo caráter dele. Era um poeta em tudo. Alma simples de poeta e coração sem jaça, nasci para ser bom, livre de preconceito, vivendo para amar na beleza e na graça tudo que é natural e tudo que é perfeito. e sinto este meu ser já de tal forma afeito a este fino prazer licor de azul e a taça que me julgo feliz, glorioso e satisfeito na artística emoção que todo me repassa. Embora, a figurar na áurea legião da rima, num vislumbre o fulgor no estro que me anima, nem sei se há vibração nos versos que compõem. E tal assim, como o nevo errante pela altura infinita do céu, a mim se me afigura que passo por aqui dentro de um grande sonho. Pois é como ele diz, né? Ele diz assim que ele passa aqui por dentro de um grande sonho, mas sem ser boêmio, diz que não era burguês e nem artista. Ele era um homem feliz e nada mais. Parará, parará, parará Parará